Transcrição e Legendas Pedro Negri É que eu nunca vi o Meliodas sofrendo tanto assim E a gente já passou por muita coisa Você pode, por favor, me dizer que tipo de teste que ele tá fazendo? Mano do céu, eu quero muito soltar um bar Caralho Fica suave aí, cara Tamo de boa, por que que cê tá pistola? Mulher é um bicho bonito pra cacete, não é? Qual o seu problema? Vai encarar, filho da puta! Cai pra dentro, porra! Fazem daqui, seu Cesar! É que não é todo dia que uma gostosa enfia o dedo no seu cu, né? Se controla Se eu não achei um problema de amizade Vou criar um problema de amizade Ai, Pink, por favor Nada mais vai cair Orelha abanando Olho piscando Joelho tremendo Ai, Spike, francamente, tá exagerando Parece que as três vão bem também Parecem três amigas que com certeza Não precisam da ajuda de uma outra boa amiga Por favor, não me entenda mal, senhor Eu tô fazendo isso por mim É preciso fazer tudo o que for preciso Pensando Nos objetivos finais Tá, e aí? Vocês vão mesmo conseguir matar ele? Eu já imaginei que você ia responder desse jeito Como vai ser, então? Eren Mas a minha mãe me fez jurar manter segredo Esse símbolo Tem sido passado por gerações na família da minha mãe E ela disse que eu deveria passá-la aos meus filhos E aí E aí Obrigado.